Oi, meu nome é Arthur, eu sou de Joinville, Santa Catarina, trabalho na Rastro Soluções Sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho de por que é importante a gente compostar na cidade. Cerca de 40, 50% de tudo que a gente gera numa casa é resíduo orgânico. Isso, em geral, no Brasil, está indo tudo para aterros sanitários de lixões, que demanda transporte, demanda logística, contamina os resíduos recicláveis. E se a gente tem uma composteira em casa, a gente resolve o problema dentro da nossa casa, sem gastar dinheiro, sem onerar o poder público, e é muito fácil. Hoje, com 30 reais, a gente consegue fazer uma composteira em casa, com tecnologia social, baldinho, que pode ser reutilizado de alguma padaria, de algum lugar, e fazer um minhocário dentro de casa, e pode ser até mesmo dentro de um apartamento. Então, resolver o problema do resíduo orgânico é super simples, é só a gente separar os resíduos, evitar o desperdício e transformar isso tudo em adubo e devolver para a natureza o que é de direito dela. E quem não quer compostar na própria casa? Tem alguma outra solução? Bom, quem não tem espaço ou acha que compostar em casa é meio difícil, algumas comunidades estão se reunindo, fazendo compostagem comunitária, onde as pessoas levam seus resíduos até esses locais e fazem a compostagem com outras pessoas. Existe a possibilidade também de enviar os seus resíduos para uma planta de compostagem. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente não tem um grande número, mas elas já estão acontecendo em alguns locais do país, que podem receber resíduos de grande quantidade, não só doméstico, mas também das empresas. Então, compostar já é algo super factível também no Brasil. E isso está virando política pública? Como é que está essa coisa aí? A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala que a gente tem que tratar o resíduo orgânico diferente dos outros resíduos. Então, os municípios que estão começando a rever a sua gestão de resíduos, é importante que também olhem para os orgânicos para desviar de aterro. Então, tudo que é feito em relação aos resíduos orgânicos acaba influenciando em toda a cadeia da gestão de resíduos. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só.